Você sabe, morar numa vila é muito mais aconchegante, mais tranquilo, mais seguro, com aquele charme que só uma vila tem. Tanto é que em vários lugares ao redor do mundo, em especial na Europa, você encontra vilas lindíssimas, com uma atmosfera única, que une sofisticação e simplicidade. Agora, imagine morar numa vila no Ipiranga, um bairro tradicional e com todas as facilidades. Um bairro que tem muita história e, ao mesmo tempo, toda a modernidade. O Ipiranga não para de se modernizar e se valorizar. E é bem aqui, na avenida mais arborizada da região, que a Fibra Experts lança o Las Villas Ipiranga. Um novo conceito de vila urbana. Um verdadeiro refúgio. Você vai aproveitar tudo o que o bairro tem de melhor. O Las Villas é a maior inovação do Ipiranga. São apartamentos de vila num terreno com mais de 9.700 metros quadrados. Tudo isso com a exclusividade e a segurança de uma vila fechada. O lazer vai fazer toda a diferença, com um conceito que privilegia o convívio com a família e os amigos. Você vai contar com todos os itens para ter muito mais qualidade no seu viver. Porque, com o lazer completo, a vida fica muito mais divertida. E as crianças adoram. Las Villas Ipiranga são apartamentos de vila com aquele clima tranquilo, gostoso e exclusivo de uma casa. As plantas são espaçosas, com ambientes generosos, ideais para você e sua família. O Las Villas Ipiranga ainda oferece apartamentos com quintal, como de uma casa, para você ter ainda mais liberdade e ar livre. Las Villas Ipiranga. Um novo conceito de vila urbana.